Mas voltando a sua pergunta, que eu não lembro mais qual é, vamos lá. É sobre como diagnosticar, tipo, não diagnosticar como um médico faz, né? Mas, tipo assim, perceber no teu filho, na tua filha, que ela pode ter traços e tal, como proceder nesse caso. É, nesse caso, vamos lá. Existem muitos traços do TDAH que são percebidos, né? Em geral, o TDAH é um transtorno que ele aparece na escola na maioria das vezes. Embora, porque em casa, a criança ela tá fazendo o que ela quer. Eu sempre fui uma criança meio agitada mesmo, eu tinha um traço da hiperatividade muito aflorado. Então, eu gostava de... minha mãe me deixava lá, eu ia pra escola de manhã, antes da alfabetização. Os problemas começaram na alfabetização. Eu ia pra escola de manhã, de tarde eu ficava vendo desenho na TV da sala, né? Aí minha mãe ia trabalhar e eu ficava andando, minha mãe tinha um sofá em L, aí eu ficava andando na quina, no encosto do sofá, andando assim, no L. Eu assistia a TV até aqui, aí eu andava assistindo assim, voltava assistindo. Sabe o leão na jaula, que ficava andando assim pra baixo? Eu ficava andando pro lado e pro outro assistindo. Por quê? Essa questão de ela estar em constante movimento, acalmava a minha mente e fazia eu concentrar no desenho animado. E sem... Que nem o tratamento lá com os estímulos táteis visuais. Que ajudou também, né? Mas como você vê, assim, então, eu sempre tive essa questão da agitação muito aflorada, né? E aí eu assistia a desenho animado dessa forma. Então, impulsivo também. Então, com relação aos traços. Então, a criança que é naturalmente agitada, é um indício que possa ter TDAH. E naturalmente agitada é o seguinte, toda criança é agitada. Toda criança quer brincar, quer correr, quer falar, quer cantar. Só que quando você tem algo que é muito fora da média, que se destaca bastante, que se prolonga bastante, ela não consegue mudar, não, acabou brincadeira, vamos fazer outra coisa aqui com o resto da turma. Ela quer continuar naquilo, ela tem dificuldade dessa alternância, né? Na escola, dificuldade, por exemplo, sinais importantes, copiar do quadro, né? Manter-se focado por muito tempo no que a professora tá falando. Eu tinha, no caso, a desgrafia também, o que me ajudava, me atrapalhava a copiar do quadro. O que é desgrafia? A desgrafia é um transtorno de várias, mais de uma origem, né? Pode ser tanto da mente quanto estrutural, no meu caso era estrutural. Eu não sei se era da mente também, mas eu sei que é estrutural também. É que a minha letra é muito ruim, eu sinto dores ao escrever. A minha letra é terrível até hoje, eu fiz caligrafia, bicho. Eu sofria com aqueles caderninhos de caligrafia direto e minha letra nunca foi boa. Minha letra é terrível até hoje. Pô, os médicos quase todos têm isso aí. É, então tem, né? Eu não sei se é o caso do médico, porque dizem que o médico tem essa letra ruim, porque tem que escrever muito rápido, tem prontuário para fazer. Então, o cara meio que vai escrevendo ali no correio. Foda-se. No pé, exatamente. Aí, o farmacêutico costuma ler bem só por causa disso. Ler, assim, aí o risco assim, para, você está morto. Duas vezes ao dia, tá ligado? Mas, enfim, então, alguns traços importantes são esses. Então, você percebe, aquela criança que está com um traço de muito desatento, a professora falou, ó, abre o livro na página tal, ele é o último a abrir. Agora, fecha um livro. Geralmente, quando nos primeiros anos, você é só uma professora, ou no máximo duas, né? Sim. E a professora fala, ó, galera, vamos fechar aqui matemática, agora a aula de português. Ele é o último a tirar o livro de português e botar na carteira, porque ele está fazendo outras coisas mais interessantes. Então, ele começa a se desconectar ali do ritmo da turma, né? Não faz a dever de casa, não copia, performance muito ruim, né? E aí, alguns sinais também. Outros sinais, levanta o tempo inteiro. Por vários motivos, primeiro, aquela aula é muito desinteressante, vou procrastinar, vou enrolar, vou encontrar outras coisas mais importantes para fazer. Levanta toda hora, vai beber água, vai no banheiro e tudo, tem essa questão também. Outro ponto, você levanta... Eu esqueci agora o ponto que eu falava. Eu só pensando aqui, não pode ser meio que confundido facilmente com, sei lá, autismo, alguma coisa assim? Também é, tem que ter esse olhar criterioso. Então, tem que ter muitos critérios, né? Que se enquadrem. Sim, sim. Mas, concluindo aqui, então assim, alguns sinais que vêem assim, olha, o seu filho ou filha tem alguma questão, vai investigar. O professor não investiga. Por quê? Muitas vezes a criança pode apresentar um traço da hiperatividade exacerbada, né? Às vezes por questões que ela possa estar vivendo no seu ambiente. Uma separação conjugal, um pai alcoólatra, alguma coisa assim. E isso faz com que ela mude o seu comportamento em sala de aula. É temporário, você consegue resolver. Agora, o TDAH, principalmente, ele tem que afetar em vários ambientes. Pelo menos três, né? Em casa, na escola e na rua, nos locais. Então, você vai num local, na rua, uma criança que realmente ela não tem, ela é impossível. Ela segue correndo, já quer derrubar a câmera, já quer pegar cefala para não fazer, ela vai e faz. Ou você combina no carro, você não mexe em nada. Chega lá, ela mexe. Por quê? Porque ela está até lembrando, a criança com TDAH, ela não é teimosa por natureza. Essa teimosia é mais ou menos assim. Beleza, não é para mexer em nada. Chega ali, cara, você vê uma câmera desse tamanho, tão bonita, tão vistosa. Você faz assim, cara, que negócio. Quando tu botão, quando você vê, pum, apertou. O botão de rec, aí você destrói a gravação do cara. Está entendendo? Então, é uma coisa assim, você esquece, velho, do que você tinha combinado. Não é uma teimosia assim, eu vou arrebentar com a minha mãe. Ela vai ter, eu vou derrubar esse quadro aqui, essa louça cara de 10 mil reais. Não é proposital, não é maldoso. Não é maldoso, cara. Ela esquece que não poderia ir. Ela esquece, vários fatores, mas também tem o esquecimento. Então, veja que tem várias causas. Então, quando você percebe que o TDAH, ainda não diagnosticado, né? Mas você está vendo que tem alguma coisa ali. Esse sintoma, esse paranauê todo aí, está causando prejuízos em casa, na rua e na escola, pelo menos em três ambientes, tem uma forte tendência, né? Que tudo indica que possa ser sim o TDAH. Aí você vai levar no neurologista, o neurologista infantil, ou no psiquiatra também. Se você for adulto, você pode ir no neurologista ou psiquiatra. É o ponto de partida, né? Por quê? Você não vai geralmente só em um profissional. Você vai ali no médico, né? Ele vai fazer alguns exames, vai fazer uma anamnese ou um questionário para os pais. Anamnese é você fazer perguntas específicas da vida para a Grécia, né? Você tinha dificuldade nisso, nisso, nisso? Mas se a criança é pequena, a anamnese é com quem? É um relatório da escola, da professora. É um relatório ali falado dos pais, oral mesmo. Fala assim, ó, você percebe que o seu filho tem tal comportamento? Me diga aí, de 0 a 10, como é que é isso daqui? O problema é que, além de ser difícil diagnosticar, tipo, não é muito feito isso, né? Tipo, a maior parte das pessoas que têm TDAH nem deve ser diagnosticada, né? Existe, sim. Ele é subdiagnosticado, inclusive, né? Então, no mundo, as pessoas que têm TDAH, tem muita gente que cresce e morre sem saber que teve o transtorno. E aí ela tem muitas dificuldades ao longo da vida, né? Se acha burra mesmo, incapaz, morre solteira ou não consegue sair da casa dos pais porque não para no emprego. Tem dificuldade de arrumar um emprego também. E permanecer, quando arruma, não consegue permanecer. E vai viver naquela vida caótica que... E o cara não sabe, não sabe que aquilo tem um CID, tem um código da medicina. Não sabe que aquilo tem um tratamento que ajuda bastante. Então, tem várias formas que você poder conduzir aquilo ali, mas não sabe. Então, falando da infância, né? Concluindo aqui, esses são alguns traços. Então, os professores geralmente observam isso e vê assim, cara, tem alguma coisa aqui, vamos investigar. Vá nos profissionais, geralmente eu cito que um diagnóstico bem feito. Não... Aí que tá. Não tô dizendo que, às vezes, a pessoa leva num médico neurologista que seja muito bom, o cara já manja ali. Não, realmente é TDAH. E acerta na mosca, na mosca. Mas pra você evitar um falso positivo, alguma coisa assim, ou uma confusão entre transtornos, é importante que você passe, pelo menos uma vez, por vários profissionais. Neurologista, a psicóloga, o psicopedagogo, que tem muita relação com a aprendizagem. E o fonoaudiólogo também, terapeuta ocupacional também. Fonoaudiólogo por quê? O fonoaudiólogo vai, dentro de outras coisas, analisar se tem algum transtorno de aprendizagem. Uma dislexia, por exemplo, uma descalculia. Ou mesmo o DEPAC, que é um distúrbio de processamento auditivo central, que é muito comumente confundido com o TDAH, apesar de eles poderem coexistir. Cara, ouviu o barulho aí já. É, eu falei, é verde, é lata? Não, não é verde não. Tá bom. Mas eu já vou botar a coca no copo da água. Deixa eu ver. E o copo é preto? Eu não sei qual é a água. Não, eu acho que esse aqui é a água. É. O que eu tenho observado. Não, beleza. Tá de boa. Não, deixou-se. Espero que seja... Enfim, é. Mas assim... É? É. Não tá aguado não, é coca mesmo. Então, voltando aqui, essa é a parte principal. Você tem que passar por vários especialistas, geralmente um bom diagnóstico, bem feitinho. Mesmo que o médico bate o olho assim, não, se a criança aqui é TDAH, não tem como. O cara já é manjado. O médico responsável mesmo, safo, ele já faz, ele pede ali um laudo também dos outros profissionais. E na verdade, todo mundo deveria fazer isso aí, né? Mesmo quem não tem nada, deveria ir lá ver se tá tudo ok, né? Todo mundo tem alguma coisa, né? Todo mundo tem alguma coisa em algum nível. Porque o nosso cérebro, ele não é um liga e desliga. Você tem TDAH, liga. Você não tem TDAH, desliga. Não. Todo mundo tem um déficit de atenção em algum momento. Só que quando o negócio é crônico, terrível, persistente, te traz prejuízos sociais, emocionais, de convivência, de performance, de trabalho, de estudo, aí sim você fecha um quadro junto com outros sintomas que você tem o TDAH ou outro transtorno, né? Então... Esse é um indicador bom assim, né? Sei lá, se a pessoa tem uma desatenção assim, meio crônica talvez, e daí ela quer saber se é realmente TDAH e se ela precisa tratar. Saber se já prejudicou ela dessas formas que tu falou, seria um bom... Sim, o médico... Quem se diagnostica geralmente na fase adulta, o médico pergunta. Você tinha essa dificuldade aqui quando criança? Caraca, isso acontecia comigo. E no trabalho, como é que é? Geralmente é isso, o trabalho... Pra você ter uma ideia, o TDAH é uma pessoa que às vezes pode ser muito acima da média, você tem uma inteligência muito acima da média. E aí na entrevista de emprego, pô, você manda bem pra caramba. Você foi bem, seu currículo é bem feito, na apresentação você sabe se portar, você sabe falar, naquela dinâmica além das pessoas. Mas na hora que você vai ver no trabalho do dia a dia que você para de falar, de fazer sua palestra pra começar a fazer relatório, tem que ler um monte de súmulas, sei lá, se você for um advogado, ou qualquer outra coisa aí que você vai trabalhar, tem gente que se forma contabilidade, tem TDAH e odeia número. Cara, você tá lascado. Quem tem TDAH tem que estar muito imerso, muito presente, muito próximo daquilo que ama. Porque senão você se arrebentou, cara. Você tá arrumando confusão pra você. Mas mesmo com tratamento? Mesmo com tratamento. Então, o tratamento, como eu te falei, o tratamento ameniza sintomas de forma temporária e depende muito de pessoa pra pessoa. Fora que, assim, 70% das pessoas reagem bem ao medicamento e 30% não, né? Acaba que eu tô misturando alguns assuntos. Gostou desse corte? Se inscreve no canal.